No Vale do Aço, um motociclista de 23 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Isso depois de uma batida entre a moto, conduzida por ele em um ônibus. O acidente aconteceu no bairro Morado do Vale, em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Por favor, Marcos, boa tarde. Excelente semana pra gente, amigo. A informação... Oi, Nico. Uma excelente semana pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, acidentes envolvendo motociclistas aqui na região do Vale do Aço têm sido constantes, viu? E a última ocorrência registrada, a mais recente, foi nesse domingo, em Coronel Fabriciano, envolvendo um ônibus e um motociclista de 23 anos. O condutor do ônibus de 27 anos, Nico, contou pra polícia que seguia pela Avenida Atlântica, sentido Avenida Tancredo Neves, em Fabriciano, quando no sentido oposto estava vindo um motociclista de 23 anos que teria se desequilibrado e colidiu de frente com o coletivo. O Felipe Ferreira Figueiredo, de 23 anos, ele sofreu ferimentos graves com a batida. Socorristas do SAMU foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. E depois conduziram a vítima, esse jovem, para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Infelizmente, em razão do grave acidente, dos graves ferimentos, Felipe morreu na noite desse domingo no Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Ipatinga. As causas desse acidente agora, Nico, serão apuradas pela polícia militar. É mais uma vítima no trânsito aqui na cidade e, como eu disse, enfatizando, mais uma vítima de trânsito motociclistas, que têm sido constantes aqui na região do Vale do Aço, viu? E eu volto com você. A gente vê ali na imagem, Marcos, o momento do socorro, a turma do SAMU lá, que chega prontamente, tem um tempo de resposta importante. Mas, quando a gente vê a imagem da motocicleta projetada bem debaixo ali do busão, e o estrago que ela fez na quina, aquela pancada ali, Marcos, aquilo ali, o corpo do motociclista vai junto naquilo ali. Quer dizer, é uma massa contra uma outra massa parada, né? Quer dizer, se tiver as duas em movimento, você vai calculando aí na física, né? É o impacto disso no corpo humano. Aí, quer dizer, costuma ter politraumatismo, costuma ter complicações nos órgãos, né? Porque sacode o corpo humano todo, gente. Olha, a gente, quando tá andando, já bateu, Lamonier? A cabeça na quina de alguma coisa? Hã? Você tá louco? Agora imagina a pancada ali. Ah, misericórdia, olha. É, Marcos, e aproveitar um pouco da sua fala pra dizer, né? Mais um motociclista que a gente lamenta que a morte, né? E a solidária é o sofrimento dos familiares, mas também vai a nossa chamada de atenção quanto à necessidade de um trânsito mais humano, né, gente? Isso não é só no período de campanha de trânsito lá no mês de maio, não. É a vida toda, né? A vida toda, misericórdia. Olha lá, olha lá, essa imagem que eu tô falando, bebendo. Olha lá. Olha o que eu estrago na quina do ônibus. O corpo humano projetado ali. Olha lá. Misericórdia, misericórdia. Obrigado, viu, Marcos?